e vai começando mais um das vídeo com esse criptomoedas e galera beleza sou tá começando mais vídeo aqui para vocês antes de mais nada e já cutuca e já me truca e já chovou com o dedo nesse like compartilha se inscreva ativo já vem comigo vem com o dasho galera aí olha só vou estar trazendo mais um drop fantástico mas para quem não viu os vídeos recente já dá uma conferida e já dá uma analisada aí participa aí do nosso grupo do WhatsApp do Telegram links na descrição e voltar a fazer aqui esse drop o nosso amigo Moacir que mandou lá no Zap Zap eu já fiz o registro aqui certo e aqui é só para mostrar a vocês como é que vai funcionar galera é o bremit o bimit né então nós vamos estar ganhando aí 500 moedas na hora galera só para fazer esse velho registro bem fácil bem simples não tem segredo não tem mistério eu vou mostrar tudo isso a vocês lá na plataforma não para vocês e registrar simplesmente vai colocar o seu nome último nome seu e-mail cria uma senha repeta a senha noissoiro Beto aceito os termos e registra feito isso você vai receber o e-mail vai lá confirma e aí nós vamos dar de cara aqui ó com essa interface aqui já do bimit admin na sua conta galera e já instantâneo já recebe aqui as 500 danadinha que aqui no momento tá nos dizendo que tá valendo aí 25 dólares galera sensacional e não para por aí porque tem várias outras formas de ganhos e outras formas que estão por vir então aqui ele diz o seguinte que também ó ganha 200 BRMT extras de cada inscrição de referência bem-sucedida ou seja nós vamos ganhar mais 200 por cada referência aqui tem os níveis né de acordo com os níveis a gente vai tendo aí várias outras possibilidades de mais ganhos por exemplo e iniciante né esse que a gente tá para ir para o padrão precisa convidar 25 amigos e para aí para o avançar precisa mais 25 amigas acho preciso convidar não você já tá aqui ó com as 500 garantida mas se quiser ganhar mais é bom né é bom demais papai aí você convida e vai tá ganhando mais aqui nós temos outras opções né aqui seria o programa de referência né que para você tá compartilhando com os amigos e aqui aqui ó tem campanha de token de reivindicação vamos dar uma olhada aqui para vocês olha só seria a outra forma da gente tá faturando mais ó que seria o que as redes sociais olha aqui nós vamos estar ganhando mais 100 BRMT por seguir aqui no Twitter é só clicar aqui em gol ele já vai direto mas sem para você já tá seguindo aqui a página do Facebook é só apertar aqui em gol que ele já vai aqui a do telegram também só para seguir apertar aqui em gol e no Instagram só apertar aqui ó em gol que ele segue também tem aqui ó para instalar o aplicativo se você quiser que vai ser em breve né vamos ganhar mil BRMT não você quiser ganhar mais 400 agora já de cara e já consegue fazer essas tarefas sociais ok e aí aqui tem em breve tem outras opções aqui de enviar de receber stake também galera ó em breve vai ter stake então é bom a gente faturar essa danada já para deixar esteca aí porque o futuro é nosso vai que essa moeda vinga aí a gente tá de boa galera então não custa nada fazer isso aí então galera um vídeo bem simples mesmo aí para vocês e rápido é simples mas é show de bola esse então não tem mistério então já se inscreva lá deixem esse like para ajudar o tá aí tem muita gente tá se esquecendo de deixar o like compartilhem se inscrevam ative o Sininho em breve vou trazer várias outras novidades aqui tem o seu link de referência também ó aqui tem as transações recentes você pode pode ver aqui que quando você fez o registro já foi aprovado e você já ganha certo então aí quando você fizer as tarefas sociais vai vir para cá tá aqui vai você vai também tá aí passando por análise e quando for aprovado seu valor vem para cá para o balance galera ok qualquer novidade eu trago para vocês aqui ó tem outras opções linhas você quiser mudar sem aqui na sua carinha para fazer aí o single out então configuration também aqui ó é de profile então galera deixa deixa um like e faturas